Música Música Free Life, mais saúde, mais vida pra você. É, o camarote Free Life no Portal 2017. Este ano está ampliado com mais conforto e oferecendo o melhor à sua clientela, aos seus parceiros. Mas, o responsável disso tudo está aqui ao meu lado, o doutor Ítalo Martins, ele que está comemorando 50% de crescimento da Free Life este ano. Primeiro, quero lhe parabenizar, porque no momento de crise, 50% é realmente grandioso demais. Então, me fala como é pra você poder estar aqui comemorando com parceiros, colaboradores, emprestadores de serviço, aqueles que fazem o sucesso da Free Life. Sim, sim. Primeiramente, boa noite, Radar. Aida, parabéns pelo seu programa. A gente vem sempre aqui, apostamos no Portal. Ano passado, começamos aqui com camarote menor, mas também com a mesma qualidade. Do ano passado pra cá, que a gente conversou, já foi 50% de aumento de crescimento em número de vidas. É um de 20 mil pra 30 mil vidas! 30 mil vidas, 30 mil vidas quinta-feira. E isso é resultado de um planejamento já de longo prazo. A gente vem trabalhando de uma forma sustentável, como parceria. Plano de saúde não é por curto período de tempo, não é curto prazo, é longo prazo. Então, a gente tem que trabalhar com parceria. E as empresas que estão aqui, tem vários clientes, futuros clientes, empresários, tem funcionários, médicos, que estão todos aqui, a gente aproveita o Portal pra congregar. E nisso a gente tá comemorando essas 30 mil vidas. E o seguinte, 30 mil vidas era a meta pra dezembro. E a gente bateu na metade do ano. Então a gente, na verdade, espera que esse ano cheguemos a ser a terceira operadora com mais vidas no estado do Ceará. Nesse último ano, teve um acréscimo realmente exponencial. Não só pela quantidade de clínicas, mas pela qualidade e a expansão dos que já tiveram. A gente tá fazendo a reformulação total. Então, além dos hospitais parceiros, temos aqui, além... A Freelive não trabalha só com rede própria, trabalha com a rede credenciada, que a gente tem que agradecer esses parceiros que fazem a Freelive crescer também. Mas na rede própria, é o novo Centro de Especialidades de Fortaleza, todo repaginado, ampliado, com capacidade pra chegar a 100 mil vidas tranquilamente. Temos 14 pontos de atendimento na região metropolitana de Fortaleza. Então, o Centro de Especialidades do Cariri, que a gente duplicou a capacidade, foi reinaugurado agora. Os pontos de atendimento, o Hospital SOS, que vai ter um atendimento exclusivo da Freelive. Então, são essas mudanças. Não é só a infraestrutura, mas é a forma que a Freelive trabalha. A Freelive trabalha com uma parceria muito boa. A Freelive trabalha com qualidade. A gente tem nossos médicos, 95% de satisfação do nosso cliente. E a gente sabe que quando você tem plano de saúde, é pra quando você precisa, você precisa ser bem atendido e por um método de qualidade. Não é consultinho de dois minutos e vai embora. Precisa ser bem atendido, com respeito, com carinho, com mais saúde e mais vida. Agora, me fala um pouco desse momento que a Freelive consegue ser lembrada e homenageada, recebendo um título de qualidade. Bom, a Freelive está colhendo frutos que plantou e replantou e reestruturou toda a sua forma de trabalho. É como eu lhe falei, não é só infraestrutura. É colaborador satisfeito. Quem trabalha com saúde tem que estar atendendo bem, tem que estar satisfeito com quem trabalha. Não dá pra fazer diferente. Quando a gente pensa na forma que a gente vai trabalhar com as empresas, a gente tem produto que ninguém tem no mercado. Porque, você falou bem, na crise. A crise fez o empresariado ter que repensar seus custos. E eu vou lhe dizer o seguinte, em saúde, baixar custo não significa baixar qualidade. Você consegue, por melhoria no processo e qualidade, melhorar o atendimento, melhorar essa qualidade que eu me refiro e baixar custo. Esse é o diferencial. É na hora da crise que o empresário vai dizer assim, olha, eu quero melhorar a minha qualidade, mas com um custo que consiga pagar. Então, pra não chegar a reajuste surpresa no final do ano, a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar conjunto. E é isso que está regado dentro da cultura da Freelive. Não só sou eu como presidente, é todo meu colaborador, ele sabe que a gente tem que trabalhar com sustentabilidade, qualidade, mas aliando a baixo custo. Bom demais. Agora me fala, no Fortal tem Safadão, tem Vex Sangalo e tem Bel Marques. Perfeito, perfeito. E essa energia que a gente está trazendo aqui é pra comemorar. Hoje não é um dia só de trabalho, claro que a gente tem contato e tudo mais, mas é pra fechejar. No Fortal nada melhor do que a gente congregar essa marca Freelive com a marca Fortal. Eu acho que deu tudo certo, ano passado deu muito certo. Saímos aqui do ano passado já com várias empresas encontradas e esse ano também a gente espera o mesmo efeito. Pra no ano que vem a gente estar ampliando e agradecendo sempre aqui nesse Fortal. Obrigado, parabéns a você, sucesso, obrigado pelo convite. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de mostrar o crescimento, a expansão e esse momento bacana da Freelive. Lembrando pra quem está em casa que é Freelive, é mais saúde, mais vida. E lógico, o site freelive.com.br e o telefone 853533-8600. Obrigado, meu amigo doutor Ítalo. Muito obrigado, muito obrigado. Saíro, moste. Voltamos já. Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar do mar Ver todo mundo assim cantando junto Maravilha É amor Felicidade Em tanto tempo Nossa união Para o trio Pegou um dia que o meu coração E o meu blabu Vai no quê? Alegria Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de viver com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria 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 Alegria, 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 alegria